Os nomeados de hoje, oito votos, o Apolo, com seis votos, a Sílvia. Oh, 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 Hélder, não estejas a poluir o Coacar, caralho? Oh, foi só uma fotozinha. E não percebi que entrou que no... Temos de falar, Sr. Hélder, quero saber a história de andar com a minha amiga. Oh, Hélder, tu não tens que ir a dar de mamar no seu ego, hein? Sabe qual foi a merda de eu falar em direto? Eu vou te dizer, olha. Olha a mensagem que mandaram. Sr. Hélder, está a namorar. Era disso que queria conversar, sobre a... Qual pessoa era a Lola? E ela, podes, gostava que me explicasses melhor o que eu ouvi. Resta entre nós é a Emily e a Sílvia. Concorrente, expulsa, é a Sílvia! Ai, já sabia! Desculpado-me, Mora. Estava aqui a fazer o direto. Sabes como é que é? Está aí, podes vir ter aí ou queres que eu mande um táxi para te buscar? Move. Flex. Silêncio. Tenho muito para justificar. Oi? Este indivíduo aqui, por exemplo, é... Segundo Presidente no horário. Olá. Olá. Eu já vi esta câmara nas redes sociais. Estou me esquecendo. É provável. Porque ele é muito famoso, sabe? E é isso mesmo? Olhe, posso abrir ali só a porta a uma menina? Vem ter comigo aqui à garagem. Outra? Outra não. Esta não vai ter comigo, oi? Com o Cristóvão Colombo. Ah, é? Quero ir por aí? Sabe quando é que... Sabe quando é que... Lá para as Américas comeram carne a primeira vez? Não. Quando chegou lá o Cristóvão Colombo. Mesmo o Cristóvão. Com o Lombo. Cristóvão Colombo. Qual é a música comigo aí? Ah, põe, eu vi logo... Vi logo o acerto de entendido. Ai, o caralho. Foda-se. Então, cadê lá? Foda-se, esta anda até topo. Quando é que comeu o carro na primeira vez? Quando chegou lá o Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo. Estou... Olha, aqui numa descida que vem dar uma garagem. Opa, mas que descida? Eu agora já puse o meu carro dentro de uma garagem. Ah, eu não sei onde é que estou. Ué, tem dois carros à porta. Eu não... Deixa estar, deixa estar. Eu vou estar contigo. Está bem? Vou só buscar as chaves. Lá acima. Até já. Ai, como é que estou fodido da minha vida? Foda-se. Como é que eu vou agora justificar isto? Desculpem aí. Aquilo estava muito alto. Eu estava-vos a dizer... À manhã, durante a tarde, vou ver as coisas todas. E depois, à noite, eu ajudo-vos a apresentar. Ajudo a Jéssica. Nem todos os vídeos estão lá. Nós depois enviamos-te por... Naquele grupo que eu criei, para nós tratarmos das coisas... Ok, manda-me lá tudo. Eu envio-te lá tudo. Ok, eu vou estar o dia todo e a bombar, ok? Ok, então amanhã fazemos assim. Tu e a Jéssica ficam no estúdio. Sim. E eu e a Bela ficamos aqui com o Eduardo. Ok. Ok. Dividimos os três e vai ficar mais simples também. Ok. Por volta dos... Depois, a Bela, amanhã faz o guião. Outra vez. Tenho que ver se arranjo-me a limusina amanhã para a área fixe. Está bem. Já. Fazer-se uma cena fixe. Já, já. Tenho que ver. Pronto. Então amanhã à tarde. Estou aí toda a tarde e sempre disponível para o que for preciso, ok? Ok, tranquilo. E parabéns, pá. Isto está mesmo giro. Está mesmo fixe. Parabéns. Isto cansa é um casco. Pois, eu imagino. Esquece. Acho que não imaginas. Imagino mais ou menos. Imagino mais ou menos. Está a ir... Pá. Está a escutar-se um bocado. Mas pronto. Falta um dia só. Mas a cidade teve muito aderência. Eu acho que o que é fudido aqui para vocês é o espaço, sabem? Né? Porque... Não, só. Depois temos de ver tudo. Todas as câmaras e mais alguma coisa. Ver o que é que aconteceu. Quando nós falámos com aquela pessoa e o que é que ela foi fazer. Hoje eu pus este confessionário a arder. A arder? A arder. Estava a Aila e o Fichas a discutir valente. Ó pá, foi tão lindo. Foi lindo, pá. Não, isso é fixe. Eu tenho que ver isso. O Edu é quem filma os confessionários. Eu estava marritando por dentro com esse confessionário. Eu só disse assim. Bem, deixa-me incendiar aqui isto um bocadinho. Ai Jesus. Que eu quase que não tinha. Era mangueira para depois apagar o fogo. Cruzes. Não, foi muito bom. Não, mas eu acho que depois, numa próxima vez, um espaço maior. E se vocês precisarem mais gente a ajudar, acho que era interessante. Também para não se escutarem tanto vocês. Só espera que o público respeite e que não esteja constantemente a invadir a casa. E isto aqui já é como é. E já houve algumas invasões. É que não foi só uma. Pois, claro. Ó pá, sabes que o público... Mas isto é bom sinal. É sinal que as pessoas estão a viver a coisa. Estás vendo? Sim, sim, sim. Isto por um lado é bom. Por outro é muito... É claro que é mau, não é? Mas... É, mas foi muito bom. Mas sim, um espaço maior. Sem dúvida. Eu à manhã tenho umas coisas fixas para falar com vocês à tarde. Se estiverem... Estás aí, Jéssica, à tarde? Não, não. Só mesmo à noite. Ok. Ok. Eu também só estou à noite. Ok. Eu estou lá... Estou lá na aplicação. Onde vocês mantêm as coisas todas. Vou-vos deixar lá uma mensagem. Com a subscrição. Tem, sim, sim. Ok. A Bela trata do guião todo direitinho de amanhã. Porque amanhã vai ser uma coisa mais... Vamos ter, acho que, algumas apresentações lá. Vamos ver se arranjamos alguém que canta. Acho que o Miguel queria cantar. Temos de falar com ele também. Mas vamos ter, assim, algumas... Com o Miguel? Com a apresentações. O Miguel Quinhoto. Ah! Ok, 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 ok. Eu queria ir lá cantar à gala. Ok. Não sei se ele já chegou a falar com a Bela ou não. Mas também tenho de falar com ela. E temos, assim, umas coisas. Oh, James. Por acaso, já falaram com o Miguel Quinhoto. Porque ele queria ir cantar na gala. Pelo que eu percebi. Essa gala já está a deixar a Nora. Pronto. Diz que estava... E depois a dinâmica vai ser assim. Imagina. Consegues ligar, Edu. Só para ter já uma ideia, Hélder. Deixa-me aqui ver se ele está por aí. Nós, às 10 horas, que será quando aquilo vai começar. Ok? Vai ser quando os votos do Instapik encerram. Ok. Quando começa a gala, os votos do Instapik encerram. E o Instapik não decide quem vence. Ok? O Instapik vai dar pontos. Ou seja, vai haver um top 3. Estou com ansiedade. Isso fala uma manha. Quem tiver mais likes, ganha 10 pontos. Quem tiver a seguir, ganha... Era 7 pontos. E quem tiver a seguir, ganha 5. E depois, nós temos um cheiro lá também nesse grupo partilhado. Que os podes também ver. Vai juntar só os pontos que eles fizeram este tempo todo, desde o dia 1. E quem tiver dessas 3 pessoas, não é? As pessoas que tiverem mais pontos, as 3 ganham um prémio. A primeira ganha 50 mil. A segunda já não me recordo. E a terceira também já não me recordo. 25 e 10. 25 e 10. Estás a perceber? Ok. Portanto, o vencedor para ser, acho, da forma mais justa. O público também vota. Também dá vantagem. Mas será pelos pontos que eles conquistaram toda a semana. Por isso é que a dinâmica 2 era muito importante. E eles estavam todos zangados. Porque eu repetia ali 1 a 2, não é? Olha, venham só aqui à porta. Quero-vos apresentar uma pessoa. Agora. Oh, meu Deus do céu. O diabo. Não parece estar aqui ninguém. Se calhar... Se calhar... Se calhar pior que o que eu estou... Se calhar está cá em cima. Se calhar pior que o que eu estou à hora. Está aqui, está aqui. Carminho! Carminho! Oi! Desculpa a demora. Estava aqui com os meus colegas de trabalho. Tenho o carro ali embaixo. Já conhece a Jéssica? Olá, Carminho. Muito gosto. Sou a Jéssica. Pronto, apresenta. E se ela é Carminho. Eu sou o James. Sou o Eduardo. James e o Eduardo Scorsese. Estou... Estou... Estou me entendendo. E este é Carminho. É uma... Uma amiga minha. Uma amiga minha. Uma amiga sua. Uma amiga sua. Já a conheci. Oh, pai! Oh, pai! Somos amigos! Vocês estão doidos! O Jorge estava lá também. Sim, não foi sozinha. Claro, claro. E se fossem sozinhos também. Vocês são adultos. E deixou um cheiro naquela casa de banho. Por acaso foi. Não, nós somos só amigos. Tipo... Sei lá. Nada que vocês estejam a pensar. Pronto, isto é a malta que trabalha comigo. E... E é a malta que está aqui a produzir... É isso que eu ia perguntar. Papá, mais ou menos... Ai, não acredito. Não acredito. Porra, menos dois pontos. Estou a brincar. Bom, já estás a... Estava a acompanhar lá no Rex e houve uma grande confusão. Ai, é sério. Começaram a agulhar todos. Porque o Nelson se enervou. Porque saiu. Qualquer coisa assim. A sério? Sim, e depois a Raquel... Passou-se com ele porque ele não se calava. Só estava a gritar para a televisão. E ia pedir mais um fino. Pronto. E depois queria dar-lhe porrada. Bateu em três. Sem querer. E depois deu-lhe porrada. Sim, o Nelson bateu no James. E este aqui. Sim, porque depois o Nelson e o Nana começaram a lutar os dois. E pronto. O Nelson saiu daqui do Vanguard connosco. E foi feio, foi feio. Mas ele vai voltar, acreditem. Ele vai voltar. Claro, mas não era necessário ter batido em toda a gente porque foi expulsa. Era só um jogo. Oh, meu Deus. Olha, Carmínio, não te metas nessas coisas. Tu devias mesmo era ter ligado logo que eu ia-te buscar. Ah. Estou a falar sério. Anda, vem até ali abaixo. 20 pessoas e depois ao invés de tentarem ajudar e ligarem para a polícia ou coisa assim, estavam todos a tirar o telemóvel para gravar. Não faz. Essa é a sociedade. Claro. A sociedade hoje em dia é essa merda. Foda-se. A polícia apareceu lá por aí 30 minutos depois. Se alguém tivesse para morrer, já tinha morrido. A pedir depoimentos. Ele que lhes viste ontem também foi assistir ao Direto no Coffee Bean e também foi escandaleira que ele estava lá a fazer. Colocado o conto a um. Volta a criar contas fake e comprar telefones à parva para ter várias contas. Opa, isso é bom para a economia, caralho. Aquele estabelecimento dos telemóveis deve estar rico. É meu. Antes fizeste esta merda toda programada para encher os bolsos, caralho. Pois é, nem me lembrei, caralho. Foda-se. Bem visto. Ai, caralho. Olha, tenho que ir com a Carminho nos cão, os amigos que acho que ficaram atelados. Eu vou lá contigo. Indo lá, indo lá. Sim, sim, sim. Adés, Carminho, anda, vamos lá. Vamos focá-los, anda. Opa, desculpa. Desculpa lá. E a boneca da Carminho também é boa, é querida, olha lá. É uma bonequinha. Ninguém temos muito para falar. Diz? Temos muito para falar. Olha lá, fica já a saber que isso é tudo mentira. Olha, a Jéssica é das minhas melhores amigas. Só vou fazer aqui uma pergunta. Olha, sem olhar para ela. E ele nunca tem nada com ninguém. Jéssica, pronto. Olha, nem tive que perguntar. Nem tive que perguntar. Mas não é sobre isso. É começar pelo meu mindinho e acabar pelo teu tronco no Nupaka. Oas, chega só aqui. É pá! Eu avisei-te que essa foto não devias ter posta, sabe? Essa foto eu avisei-te. Agora não te pedi de ajudar. Sim. Desculpa. Olha, King. Mas há agora. É a minha amiga Carminho. Estás assistindo a foto? Era. Olha. Eu não comento. Mostrei, mostrei. Ela vai me matar com caralho. Ela está à minha espera para a minha hora. E o mais curioso é que estão dois gaios atolados à espera dela. E ela está atolada ali à minha espera. Isto é rápido. Como eu disse ontem, amanhã no fim da gala, vamos... Que caralho é que se passa aqui? Vamos o quê? Este spot é fixe, meu. Da curta, da curta. É-te bem feito. Ela pode ver, a Carminho pode ver. Ah, não sei. Deixa-me só mostrar o que é que achas também, se é preciso mudar alguma coisa. Ela é a minha cara metade. Oh, Hélder. Diz-te o vídeo, eu adoro, de calhar. Diz-te. É para encavar ambas as outras. Tem que encavar o quê? Eu alterei o... Ambas as duas. Ambas as três. Neste caso, olha ali. Não, não. Aquela que tem o vermelho ferrário e deixa eu ficar, que eu não tenho maus para conduzir aquilo. É? Essa é a brava. Digo, tchau. É, é, é. Estou ficando passando aqui. Foda-se. O vermelho ferrário. Não tem ciclo. Estou muito brava. É, deixa lá chamar a... Deixa lá chamar a Carminho, por favor. Eu preciso de pontos hoje, por favor. Chama-o. Chama-o do caralho para ficar abaixo, meu. Que já estou cheio de aturar a moça. Foda-se. Oh pá, aquilo foi demais. Passa uma história com a sua. O quê? Carminho? O quê? Não, não. A outra. O que ele está a falar, pá? Arra aqui, homem. Não faz, não faz. Está bem. Ela aqui. Ela aqui. Ai, anda a mamar, hein, que aí? O que estou? Estava o canhão. Oh, que foda-se. Não acredito que não ouvi. Ai, que... O que é que eu não ouvi? Que som foi este? É dinâmica, foda-se. O que é isso? O que ela fez aqui? Oh pá. Sacou-lhe da gaita de fora e, enquanto ele conduzia, mamou-lhe na gaita. Ah, qual? Ao Cristóvão, pá. Ah, aquela gaita. Ah, aquela ao Cristóvão. Mamou-lhe na pizza? Sim. Foda-se. Caralho, puta que ninguém mama na minha, pá. Isto não vai passar lá em cima. Sabes porquê? Tens que aquecer os tomates, pá. Senão eu estou muito frio. Foda-se. Tens que essa merda de titânio, queres o quê? Ah, 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 ah. Eu andasse tão fudido. A ver se lhe botas um bocado de... Sei lá, W40 ou... Espera, isto é o trailer? Sim. Obrigado pela sua inscrição, como adeste neste canal, mensalmente. É, pá, brutal, caralho. É, pá, estou ansioso, meu. Já temos as imagens todas para fazer. Sim, faltam-me só uns pormenorzitos, mas está quase, quase, quase. Muito bem. Foda-se, top, 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 top. Amanhã mostramos isto. E como está lá o Aurélio e o Hélder, se quiseres fazer algumas questões, podemos fazer algumas questões, como é que foi? Ok, pode ser fixe, falar até em direto disso. Ai, 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 ok. Assim também temos mais dinâmica à galã. Ok. Está bem, combinado. Amanhã tu aí, ah? Obrigado. Amanhã está tu aí. Até já. Sim. Bora, principessa! Não, quero agarrar estar aqui. Não, quero agarrar estar aqui. Olha lá, mas esta gaja... Agora eu não tenho gota no carro. Oh, meu Deus. Ninguém tem gota, não? Não. Não, gota. O meu carro tem. Gasolina? Sim. Isso está a chegar. Bora. Estás de grão? Aham. Até já. Até já, meu amor Jéssica. Até já. Carminho, cuida bem dele e tu cuida bem dela. Uhuuu! Cuida bem da Carminho, senão dou-te um contacto na cabeça. Opa, tu és maluca? Não, eu cuido bem dela. Eu cuido bem o contacto no Nelson. Foda-me. Ah, ok. Fizeste bem. Tchau, Kim! Tchau. Tchau, pá. Tchau, Scorsese. Tchau. Ai, não... Pronto. Primeiro vamos falar da nossa aposta. Calma, primeiro... Ficou. Espera. Não, não é? Foi falado ou assim que morreu. Calma, calma. Primeiro... Primeiro... Sim. Eu tenho que chegar à bomba. Em segundo, tenho que comer e beber. Certo. Em terceiro... Eu tenho comida. Quando estivermos... Ok? Vamos falar disso. Outra coisa... É para ir buscar os teus amigos? Onde? Ah pá, eu já te digo. Quantos são? Ah... Acho que é uma. Ah, só uma amiga? Espera aí. Olha bem aí fora. Preciso... Ai, desculpa. Preciso olhar bem para ti. Estou. Mariana, estás sozinha. Não é microondas, não. São plantas. Não é microondas, não. Dois? Não é microondas. É contar contigo ou sim? Estou-vos a avisar. Já não é preciso. Não. Demorámos muito tempo. Ela vem em pé. Não, estou a brincar. Oi. Ah, foda-se. É preciso? Não, estou a brincar. Estou a brincar. Vai lá outra pessoa buscar. A sério? Não é preciso lermos nós? Não, não, não. Ora bem. Para onde é que eu ia começar, não é? Pois. Primeiro tu. Primeiro, muito obrigado. Ui, me trouxe aqui uma cervejola. Gostas cerveja? Opa, normalmente não. Sabe a mijo. Mas isto que eu acedo vai tudo. Opa. Pensei que querias que eu te mijasse para a boca, entretanto. Que nojo. Pois é que também estava a ver. Se calhar vamos parar aqui num... Eu conheço aqui um género de um parquinho de merendas. Sim, cuidado. Estou a ver. Ora bem. Em primeiro, como é que foi estes dias? Como é que correram? Tudo bem? Olha, foi descanso total, supostamente. Foi descanso total? Pois, eu desloquei a cartilagem do meu dedo mindinho, da mão esquerda. Enquanto dormia. Como é que fizeste isso? Opa, eu não sei. As pessoas, o pessoal das urgências também ficou a olhar para mim, tipo. Nem para dormir servos. Mas, olha. Ai. Não me acredito. Não me acredito. Oh, Ellen. Olha, o que é que vais fazer? Olha, calma. Bora, cá para fora. Get out of my way. Get out of my way. Não, não gosto disso. Bora. Não gosto de violência, Ellen. O que? Eu vou deixá-lo ir embora. Vem cá para fora. Já te avisei. Olha. Olha. Cuidado. Olha. Filha de uma puta. Não dás merda nenhuma, caralho. Filha da puta, pá. Não vale a pena. Foda-se. Foda-me o carro, caralho. Oh pá, também fodeu o meu. Pensa assim. Fodeu o nosso, não é? Pois. Pois. Bem. Cartilagem. Estavas... Pois. Deslocada. Ainda não foi completamente ao sítio, mas... Tu deslocaste a cartilagem. Sim. Do dedo mindinho. Do dedo mindinho. Mão esquerda ou direita? Da mão esquerda. Da mão esquerda. Foda-se, é que eu agora até me estás a deixar com medo. Até tenho medo se te agarro de uma forma mais violenta, não é? Porquê é que me haverias de agarrar de uma forma mais violenta? Olha! Imagina que um carro te vai a extrapolar e tu te pus por um braço, não é? Olha, então, olha... Mais vale ficar sem mindinho do que ficar sem o resto. Pois. Bem, é verdade. Bem? Estás perdido? Não, estava a ver se eu gostava aqui... Outra vez? Não, outra vez não. Queria ver se eu gostava aqui o carro, mas... Olha, tu não perguntaste, mas eu dico-te. Eu... Sei. Olha, desculpa, eu estou com este fato um bocado vergonhoso. Enfim. Espero que não tenhas vergonha de estar comigo. Fui obrigado a ir assim para a cala. Também te obrigaram a meter os croques. Não, isso fui eu. Não gostas? Adoro. É uma vibe assim meio... Espera lá, não era aqui que eu queria vir. Não, volta atrás. Loja de chinês. Que croques é loja de chinês? Não. Não sei. Probável. Odeias, meu dorte! Olha, ainda eu a estilogiei. Agora não tem que ser loja de chinês, não é? Não a estilogiei. Marcos, eu não assinei. Sim, estende-se em todo lado. Sim, mas vá... Ah pá, eu estive fora. Ok. Eu estive... Fui a Barcelona. E não tinha telemóvel. É pá. E a questão é que... A verdade não foi por esquecimento. Atenção, não foi por me esquecer de ti ou seja o que for. Foi porque eu não tinha rede lá. Podes não acreditar-me, isto é verdade. E como falhei o primeiro dia, pensei... Foda-se. Ganda merda. Agora já não vale a pena fazer a rede. É, agora já fodi a corrente. Agora já foi. E a minha ideia era perguntar-te se pode começar a partir de hoje. Viste? Eu estou... Pode. Agora, tu também falhaste. Pois falhei, mas eu tenho uma desculpa muito melhor que a tua, não é? Porquê? Por fudeste o dedo esquerdo? E o resto? Tive que estar em repouso total. Ai, não tinhas telemóvel. Não foste a telemóvel? Não. Não foste ao Instapik? Não foste ao Quaker? Jura, jura. Ok, admito que fui ao Trendy. Vais a ver? Admite. Vais a ver? Porquê é que não me mandaste mensagem? Porque te esqueceste. Também não me mandaste, então não ias receber. Tu és aquela típica pessoa de que, olha, não vou ao teu funeral porque tu já não vês ao meu. Não é? Exato. É isso. Igual. Ai. Opa. Fogo, eu estou perdido. Não estou a encontrar. Pois. Não estou a encontrar o que eu quero. Estás a precisar de um garfo e faca? Não. Eu como tudo à mão. Ana? Oi? Sério? Olha. Até é a espargueta? Espargueta não. Olha, que belo sítio. Gostas? Passo já os sapatos. Não é melhor. É só para apanhar um bocadinho de sol. Pronto, então é o seguinte. Eu não te mandei mensagem por causa disso. Não tenho... pá, não vou estar agora a... É criar desculpas. Sim, criar desculpas. Foi o que foi. Em relação ao que tu ouviste hoje no direto. Sim. De uma Lola e de uma Brigitte e... Blá, 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 blá. Olha, eu quero que eu te seja muito sincera. Uhum. Quero que eu te diz. Isso é... É merda. Desculpa a linguagem. Como assim? Isso é merda. Isso é merda o quê? Opa, imagina. O que é que tu ouviste quando fomos andar de balão? Que tu... Lá da outra bombeira. Andavas com o Gabriel. Pronto. Então, estás a perceber? Uhum. É, pega tudo, mete o teu saco e manda fora. Podes mandar para aqui mesmo, que ninguém vê. Isso é merda. É, pessoas que falam, 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 falam e não dizem nada. Foda-se. Nem estou a acreditar que estou a ouvir isto. Sou sincero. Eu sei que tinha que me vir agora aqui justificado-me ali uma coisa, sei lá, do meu passado. Se eu te quiser justificar, eu não sinto necessidade, para ser honesta. Agora, podes-te justificar na questão da tua fotografia do Quaker. O que é que é aquilo? Ok. Eu posso te justificar. Antes de eu te conhecer, Conheço várias pessoas. E houve uma rapariga que me tinha pedido uma foto. Eu disse, ah, manda uma primeiro, já que queres uma foto, só que eu já tinha tirado a minha. E ela não mandou, eu não mandei. Eu vou admitir, eu mandei. E a mentira não... Pronto. Pois, mandaste e publicaste. Mas foi esta. E eu pensei, hum, espera lá. Esta foto não está assim nada especial. Sou eu só sem t-shirt, não é? Tipo, eu vou à piscina, estou sem t-shirt. Vou à praia, estou sem t-shirt. Não mostro nada de mais. E hoje estávamos, tipo, na casa e surgiu lá um desafio que era, entre nós, apresentadores, a malta com quem estavas agora, que era quem perdesse o desafio tinha que publicar a última foto tirada em tronco nu. E eu nunca tiro fotos em tronco nu. Então a última que eu tinha... Então e se a Jessica ganhasse? Se a Jessica ganhasse era em biquíni. Tipo praia. Não era tronco nu. Certo. Ya. Então... Foda-se, não aguento. Estou a mentir outra vez. Não quero mentir. Ok. Não, simplesmente, eu preciso-me pôr a foto. Não houve razão aparente. Estavas a inventar uma razão. Para não ser... Porquê? Porquê? Para não ser tão estúpido. Tipo... Opá. Apeteceu de publicar a foto ou publicaste? Sinceramente... Olhaste para aquilo? É, epá. Não, calma. Sinceramente... É de giro com esse posto. Sinceramente, estava a pôr aquelas fotos. Porque o programa avó tem neste e neste. Pronto. Até vou apagar esta foto. Mas não tinhas outra foto? Uma foto mais... Foi tipo das primeiras que me pareceu e publiquei. Mas tens razão. Certeza. Tens a certeza que não andaste olhado para a foto a pensar assim... Não, mas tem que ser mesmo esta coisa. E aí publicaste. Foi um pouco, foi. Eu sei que foi. Porquê que sabes que foi? Olha a tua personalidade. Mas para quê? Te farias a mesmo? Opá. Sim. Não publicava uma foto daquelas, não é? Mas imagina, eu quando publico uma foto, eu olho para as fotos e eu fico tipo... Não, esta daqui está mesmo, imagina. Coisa. Tenho que publicar. E tendo em conta que temos uma personalidade muito parecida. Eu não acredito que gostarias de uma fotografia assim. Só... Ai, é a primeira que eu vi. Não. Sim, tens razão. A verdade é que eu tipo, estou todo bombado. Estou... A verdade é essa. Certo. Estou todo bombado. Olha, já nem sei da foto. Até a chapa, gay. Eu também não sei dela. Só a vi uma vez. Tiraste de frente, não é? Não. Não? Está aqui. Não. Se quiser ver alguma coisa, eu peço. Não te preocupes. Olha, pois... Só que depois... Mas e o mostrar é que... Pagar. Isso são outras conversas. São outros 500. Mas pronto, já foi isto. Foi... Não tive uma razão... Pá, não tive uma razão... Ok, e estavas à espera do quê? De comentários. A dizer... Oh my God, que gato. Oh my God, que top. Tu gostas da atenção pequena? Não, não, não era isso. Eu até estava à espera, era que tu me dissesse alguma coisa. Fazer uma pergunta genuína. Não, não. Eu gostava que fosse tu a mandar-me um like ou a comentar ou assim. Era só para ver se... Ok. Se isso fazia, sei lá. Ou só estou a tentar perceber o teu ponto de vista, por ser honesta. É. Mas tens razão. Não foi nada feliz esta minha postagem. Ah pá, eu não sou ninguém para julgar, não é? Tipo, és adulto, maior e vacinado. Sabes o que fazes, supostamente? Não sei, digo eu. Digo eu. Deixa eu ver o que é. Às vezes podes te dar as vibes, não é? Tipo, é fazer isto e fazes. És um bocadinho impulsivo, I guess. Não sei. Fales o inglês, é? Estava a tentar perceber. Um bocadinho. Também gosto muito de falar inglês. Gosto? Uhum. Estava de aí. O meu inglês. Olá. Como você está fazendo hoje? Olá. O que é que dizeste? 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 Da outra pessoa e um cachorro... Na cima da montanha... Quem? O CURRELHO! Na cima da montanha temos uma garota... Eu acho, e um cachorro... Eu tenho uma BRGA... Opa, antes ela que eu, não é? Pô, ora aí está. Já fui. Ora aí está. E tu caíste... Tu nem caíste da cama, ao menos. Pois, eu não caí da cama, eu estava a dormir, eu acordei assim com o dedo. Para trás? Eu nunca... Não, não, eu... Não. Estava tipo, imagina, eu cada vez que fecho a mão, eu sinto o dedo, tipo, parece uma fisga quando eu tento abrir, ele faz pá, estás a ver? Tipo, o dedo só vai. O dedo vai com o flow, eu não o controlo. Eu quero abrir a mão e ele pá! Ele é tipo o primeiro dedo a abrir e os outros vão a seguir. Não sei do que é. E agora, tipo, qual é o tratamento para isso? Opa, a mim disseram-me nas urgências que eu supostamente tinha que ir a um... Opa, eu não sei o nome daquilo. Opa, whatever, são dois médicos especializados e o máximo que me faziam era meter uma injeção no dedo. Só que... Tipo, sei lá... Uma injeção no dedo? Não vai melhorar. Pois, no dedo mindinho. Só no dedo, não é no braço, não é no resto, só no dedo. Já tentaste... Olha, morde o... Morde o dedo mindinho e imagina isto, mas muito pior. E há como se fosse, tipo, uma... uma injeção. Foda-se. Por quê? Ah, é? Dói só caralho. Olha, tu tens sorte no teu dedo mindinho. Não dói. Afinal, já não tens assim tanta sorte. Dói boi fazeres isto, sabes? Eu sei. Sabes que eu desmaio com injeções. Cala-te. Achas? Eu grito. Tu gritas com injeções? Grito. Tenho medo. Eu vomito. Cala-te. Eu vomito. Achas que eu vomito? Eu... Eu não. Tu não, eu... Agora não sei quando é que falo sério e quando é que não falo. Não, estava a brincar. Nunca me aconteceu nada disso. É super tranquilo para mim injeções, por acaso. Sim, sim. Claro. Estou a falar sério, por acaso? Sim, sim, sim. Olha lá, tu não ias trazer um garoto, um bebê ou o que era? Uhum. Hum. 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 Olha, demoraste tanto tempo que eu deixei na casa da minha amiga. Como é que estamos a nível... Tu ainda andas lá a mamar o Elias, ou não? A mamar o Elias? Cala-te! Olha, tu viste a minha publicação no Quaker? Não viste? Não. Shut up. Tens que ver. O que é que... Ontem, eu e o Elias estivemos a fazer Dora Explorador reboot. Foi incrível. Opa! Para! A sério! Olha... Ai, tchau! Ai, tchau! Ai, tchau! Ai, tchau! Ai, tchau! Ai, tchau! Tens que me mandar com poeira. Tu vejas... Quase que vejas o... O Elias já à minha frente e depois fazes-me uma destas. Agora andas assim com ela, é isso? Isto é o que tu me estás a tirar para os olhos. Com esta história do Elias. Tens que me deixar de esquecer. Devolta!